Ó, o que você vai ouvir agora é real, não é mentira, chegou o dia, meus amigos, chegou o dia que eu estou esperando ansiosamente, o dia que eu não vejo, eu acordo e eu imagino, ah, quando vai chegar esse dia, cara? Foi muito falso, né? Nem eu consigo me enganar, velho. Ai, chegou o dia, amanhã eu sairei de casa, coisa que é raro, hein? É raro, quem conhece o Corazão sabe que é raro. Eu sairei de casa amanhã para ir assistir a Resident Evil Welcome to Recon City e será um deleite maravilhoso. Não vejo a hora de ver Leon, quem quer ser um milionário, Leon indiano, não vejo a hora de ver os nossos queridos e incríveis personagens de Resident Evil, não vejo a hora de ver aquele famoso efeito especial da padaria da dona Joaquina, não vejo a hora de ver CGI's impressionantes. E claro, o que eu já falei para vocês, desde o primeiro trailer, né, quando saiu, a maravilhosa e o impecável plano de tempo de tela, simplesmente, olha que ideia genial, né? Olha só que ideia genial, vamos pensar desde o início, que foi o que eu já falei na mesa atrás, mas tem uma galera que às vezes não entende. Olha que genial é, quais são as porcentagens de dar certo, se você já não consegue fazer um Resident Evil Bom com um personagem, porque é difícil você dar, sei lá, dar mais complexo, dar mais profundidade para o personagem. Imagina a grandiosa ideia de juntar todos os personagens principais da série e colocar num filme só. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar muito certo, vai ser incrível. Eu estou no hype, meu hype para Resident Evil Welcome to Recon City é maior do que para o Homem-Aranha, tá bom? Então, amanhã estarei me deleitando no cinema com Resident Evil Welcome to Recon City e vai ser uma experiência inesquecível, meus amigos. Por que que eu estou fazendo isso? Estou avisando hoje, à noite, deixei para soltar esse vídeo aqui, porque amanhã, assim que eu chegar, né, que eu já vou estar a flor da pele, já vou estar descabelando o macaco, Eu estarei aqui fazendo, então provavelmente amanhã no vídeo das nove, muito provavelmente, estaremos aqui com aquela resenha muito bem educada com o nosso querido Resident Evil Welcome, Recon City, tá bom? Estou muito feliz, estou muito ansioso, acho que vai ser incrível, acho que vai ser o melhor filme da franquia, sem dúvida nenhuma. E aguardo os senhores aqui amanhã, ou depois, não sei se vou ter psicológico para amanhã, mas depois eu volto para fazer aquela famosa resenha aqui no Eu Joguei, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. Os vejo amanhã e vai ser uma delícia, o puro creme do milho verde, vai... Olha só, amanhã vou assistir o filme do Resident Evil, e vai ser uma delícia, oi!